Você precisa manter vigília permanente com respeito a sua fé. Nunca, jamais, em tempo algum, pense assim, ah, eu já fui batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo, poxa, eu tenho a presença de Deus, então agora eu vou relaxar. Nunca pense nisso. Você sabe por que Jesus criou a igreja? Você sabe por que Jesus criou a igreja? A igreja é uma criação de Jesus. Ele criou a igreja justamente para estabelecer um lugar onde o seu povo pudesse carregar a sua bateria da fé, para que seu povo mantivesse sempre aceso na sua fé. Então, quando você vem à igreja, não é uma, digamos, um costume você vir na igreja apenas porque você é cristão. Vou lá na igreja, vou cumprir uma obrigação. Não, você tem que vir com sede para ser alimentado. Para que você, então, mantenha a sua fé acesa. Enquanto você vem na igreja, quando você vem na igreja, a sua brasa continua queimando. Mas se você se afasta, Então, a brasa acaba apagando e você torna-se um carvão. Ora, Deus permite problemas para que a gente mantenha a nossa fé viva. Viva. Por isso, é importante, é de suma importância que todos nós mantenhamos a nossa fé acesa, guardada, protegida, porque a nossa vida depende dela. A nossa vida não depende de dinheiro, a nossa vida não depende do sucesso econômico, a nossa vida não depende de nada a não ser da fé. E quando eu falo vida, eu não estou falando, me referindo a uma vidinha de 80, 90, 100 anos, não. Eu me refiro a vida eterna. A vida eterna. Então, a nossa vida depende da nossa fé. A nossa vida depende da nossa fé. A nossa vida